Projeto de lei anticrime é apresentado a juristas em Brasília. Ministro Sérgio Moro confirma envio ao Congresso Nacional na próxima semana. Combate à corrupção. Acordo assinado hoje marca início das investigações em programas do Ministério da Educação. Secretário da Previdência apresenta texto da reforma para presidente Jair Bolsonaro. E a ideia é que ele assine esse texto na quarta-feira, dia 20 de fevereiro. E nesse dia o texto irá para o Congresso Nacional. A Agência Nacional de Energia Elétrica continua o processo de vistoria de barragens em todo o país. E o governo federal quer incentivar a criação de games. 45 milhões de reais serão investidos no setor este ano. Brasil é o primeiro da América Latina em número de jogadores. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar basta acessar o Bate-Papa ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite e acompanhe com a gente as notícias do governo federal desta quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019. A proposta de reforma da Previdência do governo pretende fixar idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Vamos saber mais ao vivo com o repórter Daniele Popov, que está no Palácio da Alvorada. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Alessandra. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já definiu qual texto de proposta de reforma da Previdência será apresentado. Após uma reunião de aproximadamente duas horas aqui no Palácio da Alvorada, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, ele falou com a imprensa aqui e falou, apresentou alguns pontos que poderão, né, ser adiantados aí para a gente, como por exemplo, pontos sensíveis, como a idade mínima para aposentadoria. A idade mínima para aposentadoria definida pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo o secretário, será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Vamos ouvir o secretário. O texto está pronto, já começa a circular dentro das instâncias internas do governo para ser validado no que tange a sua condicionalidade, a sua adequação para que o presidente possa assinar. E a ideia é que ele assine esse texto na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, né, essa é a nossa ideia original. E nesse dia o texto irá para o Congresso Nacional, onde será apresentado inicialmente à Câmara Federal e aos parlamentares. Depois de uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens e 62 para mulheres, né, e uma transição de 12 anos. E um outro assunto, Daniela, hoje teve também um anúncio no Ministério da Educação do início de uma investigação, não é isso? Isso mesmo, Alessandra. O Ministério da Educação apurou nessa investigação que há indícios de irregularidades, indícios de corrupção em alguns programas educacionais, como por exemplo o ProUni, o programa Universidade para Todos, e o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Além disso, segundo o Ministério, as irregularidades envolvem entidades do Sistema S, a concessão de bolsas, né, para ensino no exterior e também irregularidades em universidades federais. As investigações fazem parte das metas dos 100 dias de governo para o Ministério da Educação. Portanto, a partir de agora, o Ministério vai encaminhar essas denúncias, né, essas investigações a órgãos como o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Controladoria Geral da União, a CGU, para que dêem, então, andamento a essas investigações que foram iniciadas pelo MEC. Alessandra. Muito obrigada, Daniela, e pelas informações, uma boa noite. E o combate à corrupção é uma das metas do projeto de lei anticrime. Hoje, o ministro Sérgio Moro apresentou o texto a juristas e disse que o projeto chega ao Congresso Nacional na próxima semana. O projeto de lei anticrime que vai endurecer o combate à corrupção, crimes violentos e crime organizado foi apresentado a juristas e magistrados em Brasília pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na proposta, alterações e inclusões em 14 leis, como o Código Penal, o Código de Processo Penal e as leis de execução penal e de crimes hediondos. Entre as mudanças previstas está a execução de condenação imediatamente após o julgamento em segunda instância. A proposta também agrava a pena para crimes graves e dificulta a soltura de presos reincidentes. Haverá maior rigor ainda nas liberações de saídas temporárias para quem cumpre regime fechado ou semiaberto. A possibilidade de progressão de regime será mais rigorosa em crimes que envolvam a morte da vítima. Durante o evento, o ministro Sérgio Moro afirmou que vai encaminhar o projeto de lei anticrime ao Congresso Nacional na próxima semana. Ele disse que aguardava apenas a alta médica do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos abertos a sugestões e críticas. Deve ser apresentado na próxima semana, já que o presidente Jair Bolsonaro se restabeleceu. Juristas elogiaram o projeto. Para o ministro Herman Benjamin, a proposta veio ao encontro do apelo da população brasileira que não suporta mais a impunidade. Ele acredita que para combater o crime organizado é fundamental combater a corrupção. A pauta da lei anticrime é dar uma resposta à população brasileira e não apenas ao mercado, aos milhões de brasileiros que sofrem com a violência, com o crime organizado, com a corrupção e que não podem sair de casa. Esse juiz federal afirma que para o sucesso no combate ao crime organizado é preciso melhorar a gestão do sistema penitenciário, além de desmontar financeiramente as organizações criminosas. Tem que desconstruir financeiramente essas organizações, porque não adianta só, a história mundial, você tirar só o cabeça da liderança ou o grupo gestor da organização criminosa. Você precisa desconstruir a sua estrutura e você desconstrói a sua estrutura com base, retirando esse alicerce financeiro que é a base de tudo. Foi publicado no Diário Oficial da União, decreto que reabre crédito extraordinário de 14 milhões de reais para o Ministério da Defesa. O dinheiro é para ações de acolhimento humanitário aos imigrantes venezuelanos, que chegam ao Brasil principalmente pela fronteira com o estado de Roraima. Amanhã e sábado, mais um grupo de venezuelanos com 226 pessoas, parte de Boa Vista, capital de Roraima, para oito cidades brasileiras. É mais uma etapa do processo de interiorização da operação acolhida do governo federal. Ao todo, 4.564 pessoas já foram transferidas de Roraima para 17 estados brasileiros. A gente vai falar agora sobre a fiscalização do governo federal nas barragens de usinas hidrelétricas. A visita a esses empreendimentos já começou. A nossa repórter Márcia Fernandes está acompanhando e conversa com a gente ao vivo. Olá Márcia, boa noite. Oi, boa noite Alessandra, boa noite a todos que nos acompanham na TV NBR. Olha, hoje mais um dia de fiscalização aqui no interior do Paraná. Esses fiscais foram a uma outra usina e a conhecer a realidade, a estrutura de uma outra barragem que fica aqui no interior do Paraná. Uma questão estratégica, infelizmente eu não posso dizer o local exato em que nós estamos, mas o que eu posso contar para vocês é que essa ação foi mais uma ação de vistoria em loco. Eles foram conferir a questão da documentação dessa usina, dessa barragem, já tinha sido conferida ao longo da semana. E hoje eles foram conferir a estrutura, ver se o local está adequado, se as questões de segurança estão dentro do que se espera para se manter a segurança do local. E ontem eu acompanhei esse trabalho também da ANEEL e esse trabalho foi muito parecido com hoje. Eles também fizeram uma fiscalização em uma barragem em loco para saber sobre como estava a situação. Vamos assistir a reportagem. Olhos atentos a cada detalhe. Para que a hidrelétrica funcione bem, os funcionários precisam de muita atenção. Mais importante que isso, eles precisam cuidar da própria segurança e garantir uma volta tranquila para casa. Para isso, equipamentos de proteção são obrigatórios. Macacões, capacetes, protetores auriculares e óculos. E pelo menos, uma vez por ano, todos passam por treinamentos para evitar situações de risco. Para garantir que os trabalhadores e os moradores das regiões ribeirinhas fiquem seguros, a ANEEL começou uma vistoria nas barragens das usinas hidrelétricas. Os fiscais vieram a campo e, no meio dessa imensidão, conferiram de perto as condições de segurança das barragens. Até maio deste ano, 142 barragens serão fiscalizadas em 18 estados e no Distrito Federal. Os técnicos observaram o estado de conservação, a manutenção do local e a operação dos instrumentos usados na barragem. Também checaram os equipamentos, como esse gerador. Nesta época do ano, há menos água por aqui, mas no caso de uma cheia, as comportas são abertas. Para isso, é preciso energia elétrica para acionar os cabos de aço. Se algum problema ocorrer e não tiver luz, o gerador de emergência é acionado. Vamos olhar a manutenção desse empreendimento. Se as comportas funcionam, se os filtros estão ok, se a usina contém instrumentação adequada que possa garantir a segurança da barragem. Depois dessa primeira etapa, a Agência Nacional de Energia Elétrica fará, entre maio e dezembro, uma inspeção presencial em 335 estruturas. E onde os fiscais não forem, técnicos de agências estaduais e de empresas conveniadas com a ANEL, vão fazer as vistorias. Quando estivermos em campo, nós vamos fiscalizar a aderência do plano de segurança da barragem que essas empresas apresentaram, a ANEL, a aderência do que está no plano à situação de campo. Além de avaliar todas as condições de manutenção dessas usinas. E a gente continua conversando ao vivo com a Márcia Fernandes, que acompanha esse trabalho da ANEL lá no Paraná. Márcia, hoje os fiscais se reuniram com a Defesa Civil. Você saberia explicar para a gente qual é o papel da Defesa Civil nesse trabalho? Olha, Alessandra, o papel da Defesa Civil é fundamental. A Defesa Civil tem um trabalho junto com as comunidades quando ocorre algum problema e também para prevenir. Então, existe um trabalho de prevenção de acidentes e atuação se houver algum acidente. A gente pode lembrar bem dessa situação sobre a questão de brumadinho que ocorreu neste ano. Infelizmente, a Defesa Civil teve que atuar nessa situação e trabalhou bem próximo da população, tanto a Defesa Civil quanto os bombeiros. Mas é por isso que eles andam juntos e se reuniram hoje. Tanto a Defesa Civil quanto a ANEL e também os representantes da usina, responsáveis pela usina, conversaram hoje, alinharam as ideias, os ponteiros. Enfim, trabalharam para melhorar, para conversar sobre quais ações podem ser tomadas para deixar o local ainda mais seguro. Já há alguns dias, Márcia, a gente acompanha esse trabalho aí no Paraná, com você entrando no jornal. Esse trabalho está acabando? Como é que está? Olha, Alessandra, está pertinho de acabar. Ainda não acabou. Os técnicos ainda estão reunidos nesse momento que a gente está aqui ao vivo. Eles estão reunidos, conversando ainda com representantes da empresa. Enfim, resolvendo os últimos detalhes. A gente ainda não tem informação concreta se esse trabalho termina hoje ou apenas amanhã, nesses últimos detalhes. Mas eu vou ficar por aqui. Eu só volto para Brasília depois que tudo estiver concluído e que a gente possa acompanhar todo esse trabalho para mostrar para vocês. E para amanhã, Alessandra, eu preparei uma reportagem especial que conta como foi essa semana aqui no Paraná, como que foi o trabalho desses fiscais na ANEL aqui no Paraná. E aí, então, fica a dica para amanhã, todo mundo de olho no jornal, que vai ter uma matéria especial para contar um pouquinho sobre essa história. Voltamos com você, Alessandra. Muito obrigada, Márcia, pelas informações e um bom trabalho, então, nos próximos dias aí no Paraná. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou hoje resolução que determina o recolhimento de 23 lotes de 5 cortes de frango da marca Perdigão. A ação foi motivada pela suspeita de contaminação por salmonela nos produtos. A empresa BRF, dona da marca Perdigão, comunicou ontem um recolhimento voluntário dos frangos. O problema foi identificado pelo controle de qualidade da própria empresa, que comunicou à Anvisa e ao Ministério da Agricultura. O governo reforça a recomendação da vacina da febre amarela para quem mora ou vai viajar para o sul e sudeste do país. Saiba mais na reportagem de Gabriela Noronha. Carmen está com as malas prontas e o check-in feito para as férias. Ela, que é de Brasília, vai passar um final de semana no Rio de Janeiro, mas esqueceu de um item importante antes de embarcar. Tomar a vacina contra a febre amarela. Eu não me atinei a esse fato da febre amarela, até porque eu não estou ouvindo falar mais, né? Agora, aqui em Brasília, a onda é a dengue. Segundo recomendações do Ministério da Saúde, quem mora ou vai viajar para o sul e o sudeste do país deve vacinar contra a febre amarela. Isso porque ainda há registro de circulação do vírus nos estados dessas regiões. Apesar dessas localidades já fazerem parte da área de recomendação para a vacina, todas ainda registram coberturas abaixo da meta de 95%. Hoje, praticamente todas as regiões do Brasil têm risco de febre amarela. Exceto uma pequena faixa da região nordeste, que ainda não tem casos confirmados e não está com transmissão de vírus, no resto do Brasil as pessoas devem buscar vacina para a febre amarela. Entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019, foram registrados 36 casos de febre amarela em humanos em 11 cidades do Brasil. A maioria dos casos em São Paulo. No mundo inteiro, atualmente se considera que uma única dose da vacina contra a febre amarela produz proteção para a vida inteira. Então é uma dose única aplicada a partir dos nove meses de idade até os 59 anos. A vacina contra a febre amarela é ofertada no calendário nacional de vacinação e distribuída mensalmente a todos os estados. Só em 2018 foram enviadas 32 milhões de doses para todo o país. Este ano, segundo o Ministério da Saúde, mais de um milhão de doses já foram enviadas para atender a demanda dos estados. O alerta serviu para a Carmen, que conta que vai procurar um posto de saúde assim que puder. Vou verificar aí meu cartão de vacina e vou até o posto, né, para ver se eu tomo e me cuidar, né. E o Ministério da Saúde também faz um alerta sobre a importância de municípios ampliarem a cobertura vacinal do sarampo. No ano passado, 49% dos municípios não atingiram a meta de cobertura, que é imunizar pelo menos 95% da população. Atualmente, três estados apresentam transmissão do vírus. Amazonas, Roraima e Pará. Para muitos, um hobby. Para outros, além da diversão, uma oportunidade de negócio. O mercado de games no Brasil cresce a cada ano. O país é campeão da América Latina em número de jogadores. E para incentivar esse mercado, a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, está investindo este ano 45 milhões de reais no setor. Saiba mais na reportagem de Ricardo Ferraz. Óculos na cara e o jogador é transportado para uma guerra entre homem e máquina com o objetivo de matar robôs. Diversão para quem joga, trabalho para quem desenvolve esse tipo de produto. O projeto mais recente dessa produtora em São Paulo é um game de realidade virtual em que o jogador precisa encontrar relíquias ao redor do mundo. Um investimento de 600 mil reais. Para fazer um bom game, realmente são equipes grandes, porque a gente tem várias especialidades aí e bastante trabalho. É difícil, é complexo fazer um game. Então, o pessoal realmente precisa estar bem focado e trabalhando pesado naquele projeto. Uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de games é a pesquisa. Aqui a gente está vendo algumas referências que o pessoal está utilizando para criar ambientes virtuais. Depois, todo esse trabalho vai para a programação. E são inúmeras etapas até que o jogo fique disponível nas plataformas. É um investimento de risco, porque todo o trabalho e dinheiro podem ir por água abaixo se o jogo não agradar os aficionados por games. O projeto só saiu do papel graças ao apoio da Agência Nacional de Cinema, a Ancine. A agência já realizou em 2016 e 2017 dois editais no valor de 10 milhões de reais cada e prepara mais um para este ano. A Ancine e o Fundo Setorial do Audiovisual vem investindo no setor de jogos já desde 2016, que foi quando foi aprovado o primeiro investimento de 10 milhões nesse setor. Desde então, a gente vem lançando editais que aportam esse mesmo valor na produção de jogos eletrônicos. E já temos aprovado o valor de 45,2 milhões para produção, comercialização e também para as aceleradoras voltadas para esse segmento. Cerca de 75 milhões de pessoas jogam videogame no Brasil. O volume de jogadores coloca o país em primeiro lugar entre os latino-americanos e em décimo terceiro no ranking global do setor. A importância de investir num segmento como esse é que é um segmento que, além de trazer o componente de criatividade, o componente cultural, ele traz também um componente de tecnologia. É um segmento que cresce muito no mundo inteiro em termos de faturamento, em termos de jogadores e em termos de exploração, de possibilidades de exploração desse mercado. Seja através dos jogadores que jogam e compram novos jogos, seja através de streaming na internet, que possibilitam a exploração dessas pessoas que vêm assistir os jogos. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação vai se acompanhar ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998678787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.